Quais são os instrumentos de medição que você precisa ter no seu bolso, na sua caixa de ferramenta? Quais são os instrumentos que você vai precisar no dia a dia? Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, e na verdade eu quero trazer uns conceitos e mostrar algumas opções, como você pode observar na bancada aqui, nós temos algumas variações de instrumentos de medições e eu quero discutir isso com você. Mas antes de mais nada, meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e se você ainda não conhece nosso canal, aproveita e se inscreve agora mesmo, tá em algum canto aqui do canto assim ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, e aproveita e curte nosso vídeo de hoje também aqui, clicando no joinha, bom, nossa ideia é discutir sobre esses instrumentos que estão na minha bancada, dá uma olhada aqui rapidinho ó, como você pode observar eu trouxe algumas variações, algumas claro, redundantes né, eu queria discutir um pouco com vocês aqui, por exemplo, o primeiro que eu gostaria de falar é o alicate ao perímetro, qual que é a ideia do alicate ao perímetro? Nesse caso, nós temos um alicate ao perímetro que vai facilitar nossa vida, no que diz respeito a medição de corrente elétrica, já que eu não vou precisar abrir o circuito e colocar os meus terminais, minhas pontas de provas para realizar a medição, sendo que eu posso simplesmente envolver o cabo com o alicate aqui ó, eu fui na gambiarra aqui só para vocês entenderem, mas eu posso envolver aqui e vou ter a minha medição da corrente elétrica, do motor elétrico e assim por diante, do meu circuito como um todo. Então o alicate ao perímetro para o profissional da área de elétrica é sem dúvidas essencial. É claro, se você tiver um como este aqui, talvez você não precise deste segundo que é o multímetro que eu queria falar para você, o multímetro em si, ele vai ter também a opção de fazer a medição de corrente. Eu tenho aqui dois modelos de multímetro, dois não né meu, tenho um modelo de multímetro né, então calma aí, pronto, só tenho um modelo de multímetro só. E aqui você também vai conseguir fazer a medição de corrente elétrica, dá uma olhada ó, o azinho aqui, poderia colocar aqui né, mas eu não vou fazer nenhuma medição hoje. É legal você ter esse tipo de instrumento porque o multímetro ele vai te auxiliar no dia a dia quando a questão é fazer um teste de continuidade, fazer um teste de tensão elétrica, resistência e assim por diante. Um outro instrumento que eu acho bastante interessante são estes testadores de tensão, olha que legal né, então estes testadores aqui, como você pode observar, estes dois, o simples fato de eu colocar essa ponta de prova, vamos dizer assim, a ponta de prova dele na tomada ou naquele circuito energizado, ele vai irradiar uma luz aqui, é como se fosse esse daqui, quer ver ó, vou ligar ele de novo ó, ele irradia uma luz para indicar que eu tenho ou não uma tensão elétrica, além de irradiar a luz ele ainda faz um sinal sonoro, bacana? Este aqui também é um testador de tensão né, então eu tenho aqui um testador de tensão, só que nesse caso ele vai depender ali da conexão dos dois pontos para receber ali aquele diferencial, aquela diferença de potencial e indicar para você a tensão de 110 ou 150 e assim sucessivamente através desse luz neon que ele tem no corpo dele, bacana? Esse tempo atrás eu fiz até um vídeo falando sobre esse indivíduo aqui, foi até um vídeo meio cômico que a gente falou da Ana Maria Braga e tudo mais né, que ela falava que todo mundo tinha que ter um multímetro, eu provei para ela por A mais B que não, que não dava, que tinha que ser na verdade um testador desse. Não que seja todo mundo que vai conseguir fazer a medição, se vacilar vai dar um curto de qualquer jeito, mas se for ter em casa, é melhor ter ao invés do multímetro, ter um testador de tensão, legal? Outro instrumento para o eletricista, muito interessante, muito importante, é o luxímetro. Ah Everton, para que eu vou usar o luxímetro, tá? O legal do luxímetro pessoal, é que com o luxímetro você vai conseguir evidenciar e identificar naquele ambiente se a quantidade de lux, ou seja, de radiação luminosa daquele local está adequado para aquele local. E aí você pode até sugerir para o seu cliente o que? Uma redução ou substituição do tipo de iluminação, para que ele venha a consumir menos energia, ou também você vai mostrar para o seu cliente que precisa de mais iluminação para que aquele local, aquele cômodo, aquela sala, escritório, aquele ambiente fique tecnicamente correto e as pessoas fiquem mais confortáveis de estar naquele local, tá bem? Então cada iluminação tem o seu ambiente ideal e a quantidade, perdão, cada ambiente tem a sua iluminação ideal e nós temos até um vídeo falando sobre o luxímetro, dá uma procurada aí no YouTube do nosso canal que você vai ver esse vídeo aí. Olha só, quando eu abro aqui, ele já me indica a quantidade de lux, né, que tem aqui no meu ambiente, não vou falar especificamente da medição, mas a finalidade dele é esta, fazer a minha identificação de radiação luminosa. O último dispositivo que eu gostaria de mostrar para você é esse testador de cabo RJ45, o testador de cabo RJ45 ou também nesse caso RJ11. Mas eu queria trazer a ideia do RJ45, por quê? Ainda mais hoje que a gente fala bastante da parte de automação residencial, de automação industrial, nós sempre temos interação aí com cabos Ethernet, né? Deixa eu pegar um cabo aqui, acho que eu tenho um aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Bom, então o cabo Ethernet, após eu fazer a montagem do cabo, instalar no meu ponto lá da tomada na parede, eu vou testá-lo para saber se está tudo ok. Então eu pego esse cabo, essa ponta do testador e deixo de um lado, né? Eu pego a outra ponta lá do outro lado e eu consigo verificar se a sequência dos condutores estão corretas, tudo bem? Então, estando corretas as sequências, eu vou simplesmente falar que está ok e começar a utilizar efetivamente. Tudo bem? Bom, então, basicamente, eu gostaria que vocês levaram isso em consideração, ter um desses modelos, ou um testador de tensão, né? Um alicate a perímetro completo ou um alicate a perímetro mais um multímetro, um luxímetro e um testador de cabos Ethernet. Não à toa que eu coloquei lá no nosso curso Máquinas e Comandos Elétricos um módulo e bônus do curso que é só sobre redes Ethernet, porque, na verdade, o curso Comandos Elétricos e tem um bônus Rede Ethernet, vocês devem estar se perguntando. É, porque, na verdade, Ethernet está presente em todo o segmento residencial, comercial e industrial, tudo bem? Bom, basicamente era isso que eu queria falar para você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se inscreva no nosso canal e curte o nosso vídeo de hoje aqui, até mais, tchau, tchau!